Teste teste, 1, 2, 1, 2... Olá, olá, olá... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo. Bora para mais um demo. E mais um jogo dos borrachinhos. Arme de armamento de... Arme de armamento de... Operation... Ah, tá. Boa, arma de novo. Olá, todos. Cara, mas tinha jogo do armamento de jogo para play 1. Caraca! Ah, de novo essa pontazãzinha chata. Que ver? Fica diferente. News! On the march! A cidade na hora da guerra. Uma cidade mais pronta que foi roubada por um inimigo menaço. LATAN são uma poderosa, máquina de guerra, destruindo tudo no seu caminho. Até agora, LATAN estão estando por nossas borders, como nossos alianos. Eles devem ser descançados. News! Our green fighting men have been dispatched all over the world to aid our allies in stopping the spread of the tan across their border. That's right, boys. Take a break. You deserve it. Our boys in training preparing for the rigors of war. Wherever we find them, these courageous boys will be ready, willing, and able. Bora Meu, mesma coisa Opa Por que que tem um cara já com as mãos abertas Ó, mesmo estilo, ó Aí Hum, mas esse aqui já não mostra a ponta da mira Gente, diferente Baixou Bem mais difícil aqui Ih, também tem que apertar e desapertar A mira Ai, caceta Ixi, faz ele desintegrar o cara Opa Acho que eu peguei Podia pegar a moto, mas não pega Vireceu mal, hein Hum, perdi a cabecinha ali, ó Os braços e a cabecinha Voltou Voltou os braços e a cabecinha Pelo menos ela não tem mais limite de tiro Ai, caceta Pra cá, pra lá Pra lá Também tem barulho da floresta, né Agora tá Agora ferrou Porque agora só tem as pernas Ele é muito duro Ai, fui pro saco E aí, vamos recomeçar do começo Esse aqui ficou meio falho Não tinha a ponta da mira Mas bem, é o mesmo estilinho Marromeno Vai pra próxima E aí Obrigado.